O rapaz caiu debaixo do ônibus, aí ó. Agora eu vou dar no pé daqui, porque o negócio é o seguinte, tá chovendo pra caramba ali, velho. Mas muita chuva. Obrigado, Glorinha. Nossa, o grande Glorinha está aqui. Comandante Falquíria, tá me ouvindo, comandante? Olá, Gacena, sou sim. Olha, uma ótima tarde pra senhora. O negócio é o seguinte, a senhora viu o quanto é arriscado brincar com chuva? Aí em Sorocaba, essa imagem acabou de chegar. Foi o Lito que mandou essa imagem aí, e o cara escorregou com a moto, e quase que ele vai pra debaixo do ônibus e o motorista foi esperto e parou na hora. Mas a melhor coisa a fazer num momento como esse aí, é carcar fora. Não andar de moto, principalmente de moto, quando você tem uma correnteza dessa, que você pode ser carregado. Outra coisa, correnteza dessa, perto de córrego, mesmo de carro, o risco que tem de você ser arrastado pra dentro de um córrego e morrer, como aconteceram casos graves, né, de pessoas, casais, serem arrastados pra córregos nas últimas enchentes que nós tivemos? Não, não, não. Deixa pra câmara de fora. Se a câmara de cauda tá ruim, deixa na câmara de fora, Lucas, deixa na câmara de fora. Mas então, não dá pra enfrentar esse tipo de risco, né, Valquíria? Não, Datena, não dá pra enfrentar esse tipo de risco. É um risco que não vale a pena. As pessoas, elas podem esperar um pouquinho. A gente acha que não, que a gente tem que chegar rápido em casa, ou tem algo emergencial que o nosso patrão mandou a gente fazer, nosso chefe. Mas nada vale mais que a nossa vida. Então, a vida é uma dádiva divina. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com ela. A gente tem que ser atento, tem que ser honesto conosco, né? A gente tem que ver se realmente vale a pena sair com uma moto pra enfrentar uma correnteza dessa. E é aquilo que a gente tem que dizer, né, Datena? A água, ela passou do tornozelo, ela já tá numa situação muito arriscada pra que a gente atravesse. E aí tá nítido, né, a força da água. A água, ela arrasta carros que pesam mais de uma tonelada. Imagina uma pessoa, imagina uma moto, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo. A senhora tem informação de queda de árvore, de alagamento ou coisa parecida aqui em São Paulo ou não? Porque o Nazário disse que a chuva principal, chuva mais forte até agora não chegou, tanto que não há estado de atenção em São Paulo. Estávamos em estado de atenção até meio dia, foi suspenso e até agora não foi decretado estado de atenção de novo. Tem algum chamado nesse momento pra alagamentos ou pra queda de árvore, telhado que voou como ontem ou não? A gente só tem quatro chamados pra queda de árvore, inclusive a gente tem uma árvore de grande e forte com risco de queda eminente na freguesia do O, mas a gente só tem isso, não tem desabamento e não tem nenhum tipo de enchente aqui na capital e na região metropolitana de São Paulo. É, Sorocaba sofreu pra caramba. Primeiro com aquele cara que quase foi levado pra debaixo do ônibus e depois aí essa imagem também, acredito que seja de Sorocaba, o Kleber vai me dizer, é de Sorocaba também. Acho que o cara está segurando a moto ali. Enfim, motos foram levadas, essa foi o Marcelo que levou, a outra foi o Lito que mandou desse cabra sendo arrastado pra debaixo do carro. Como já disse, o Nazário, o Corpo de Bombeiros confirma, não chove forte nesse momento em São Paulo em que pese clima o seguinte, é que nem política, é que nem nuvem. Cada hora está no lugar a nuvem, não é? Então a gente tem que esperar o deslocamento da chuva pra São Paulo pra saber pelo CGS, centro de gerenciamento da prefeitura, que não é, que a gente confia pra caramba, se São Paulo vai sofrer com a chuva ou não, vai entrar em estado de atenção ou não, ou então a gente pode ir até pras cidades vizinhas pra, obviamente, tentar ajudar essas pessoas, se for o caso.